Forte Amazônia aí com o nosso amigo Caetano e também pela página Facebook Kelsinei Delgado. Vamos fazer aqui a cobertura esportiva desta grande final entre o Maitá FC contra a equipe do Simpal B. A equipe umaitaense lá do sul do Amazonas vem até a capital rondoniense enfrentar a forte equipe do Simpal B. É uma grande final, grande disputa aí pelo título, onde chegam as duas melhores equipes da competição. O Maitá com o artilheiro Silvani e a equipe do Simpal B com diversos craques como o manicoreense Almizinho e o grande goleiro Gustavo. Por aquele Caetano que entende tudo e mais um pouco de futebol, vai dar aqui aquele cordial boa tarde para nós aí, nosso amigo Caetano. Boa tarde, Kelsimar. Boa tarde, Virazão de Manaus. Grande parceiro, tá aí a equipe, né? Sucesso para vocês com a transmissão no YouTube, em parceria aqui com o Esporte Amazônia. Tudo que você acompanhar com o Kelsinei Delgado no YouTube vai estar também simultâneo aqui no Esporte Amazônia. Obrigado pela parceria e aí que vença o melhor. Já o Marcelo ali da ABB aqui de Rondônia disse que tem uma premiação, inclusive em dinheiro, hein? Para o melhor goleiro dessa partida. Tem uma escolha aí com votação, com participações. O Gustavo, né? Jogando pela equipe do Simsepol, por Rondônia. E o Andrei. Andrei? O Andrei. José Aglei. José Aglei. O Aglei. Então, o Aglei, por sinal, é o que está menos vazado no campeonato. E aí tem o Gustavo também, que vem fazendo um partidaço. E essa é a qualidade da imagem que você está acompanhando aqui nessa transmissão. Deixo com vocês. Eu vou ficar aqui, tá? Fazendo os registros, registrando inclusive os bastidores, como nesse momento aqui. Os senhores estão posicionados a pílula do gramado. Aqui é o Simar Colgado. Simpau. 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 Simpau não, é Simpau B. Simpau. Simpau B. Simpau. Na outra saiu o Simpau. Não é o Simpau. Simpau. Simpau B. Simpau B. Beleza, estamos aí. Só aí. Mais uma vez a gratificação dele cai. Cai, né? Então é Simpau B. Só para deixar bem claro aí, mas está registrado lá Simpau B. Nas chamadas que nós fizemos. Simpau B e o MyTFC. Isso aí é o que vai menos importar o nome das equipes. É uma briga interna. É, uma briga interna. É um sindicato que botou dois times e os dois times chegaram na semifinal. Por coincidência que o Simpau, um contra o outro. É, então assim, né? Então ficou aquele disse e me disse, né? Mais e meio essa rivalidade. Ué, o Simpau A não teve a competência de passar para a final. O Simpau B passou e agora quer que seja nos mínimos detalhes, né? Mas o MyTFC está aí. Esse eu conheço. Esse tem grandes craques. E o que menos importa é o nome agora. Agora vamos para a grande final aí. Que vença o melhor e que no final seja a equipe o MyTáense, Caetano. Ah, fica aí então o recado, né? Aí não há aquela preocupação, né? Quem é de MyTá, tal, de fazer. Eu vou ficar em cima do muro, tá bom? Caetano, eu já ia fazer essa pergunta, e agora? Que vença o melhor, mas se Rondônia for melhor nessa, eu não vou achar ruim de jeito nenhum. Vai estar tudo em casa, né? Beleza, então aí através do Esporte Amazônia e também do canal Facebook Kelsey Ney Delgado. E Pirozão de Manaus, deu seu cordial boa tarde aí no Esporte Amazônia, meu garoto. Alô, meus amigos do canal Esporte Amazônia, aqui que você fala, Pirozão de Manaus. Um forte abraço a todos vocês. Ficam aí interagindo e participando junto com a gente. Hoje, com essa parceria de Vino Caetano e Pirozão de Manaus. Nós estamos aqui para essa grande final aqui na ABB. É, a equipe de MyTáense e Simpão. Bem, Kelsey Ney. Não é mesmo, Caetano? É isso, parceiro. Beleza. Olha, e quando fala sim sepol, que eles não querem que fale, que é simpol, é tudo polícia civil de Rondônia. É o time da polícia civil de Rondônia, tá bom? Ah, então tá explicado. É caso de polícia isso. Então, Pirozão de Manaus, vamos falar direitinho, porque os meninos são da lei. Não pode, né? Meu Deus, os meninos já estão... Olha lá. Um abraço aí para o Gerson Antônio. Estão ligados na transmissão. O Gerson Antônio lá está mandando um abraço aí do Jetmaster aí para o Caetano, né? Está fazendo foto nas peladas aí, diz ele. O Gerson, o Gerson, o Gerson é craque, rapaz. Eu sou o peladeiro. Jogando o lado dele, eu me faço. Aí fica fácil, né? Faz, Caetano. Já foi. Nosso amigo Naldo Souza, sou de Lábia, irei torcer para os selecionados de Humaitá, Caetano. Então, é aí, né? Naldo, abraço para você também, Naldo. Ontem, em Lábia, teve a grande final do futsal 2022. A equipe do Fluminense contra a... Me corrija aí, acho que é o Amazonas, lá em Lábia. Só me corrija aí, Naldo, por gentileza, né? Até onde eu assisti, estava 3x0 para a equipe... 4x3 para a equipe do Amazonas, acredito eu. Só o Naldo vai corrigir as nossas dúvidas aí. E está chegando a hora. Já são 16 horas e 24 minutos. O selecionado Humaitaense já está aqui à esquerda da cabine de transmissão. E ali à direita, fazendo aquela reunião, a equipe do Simpal B, né? A equipe do Simpal B que joga com o uniforme amarelo em detalhes vermelhos. E a equipe Humaita, joga com o equipamento azul claro, com detalhes em azul escuro, Caetano. É, tá aí. São uniformes bonitos que vão se destacar na imagem aqui, no Esporte Amazônia no YouTube. E também na página de Facebook de Kelsimar Delgado. Kelsinei. Kelsimar é o meu irmão. É, meu irmão. E amanhã vai estar fazendo aí o aniversário hoje, né? Aproveitando já, deixa aqui. Hoje é meu aniversário, né? E a gente veio aqui. Obrigado aí, Caetano. E ontem, a equipe do Amazonas, como eu disse, lá em Labra, venceu a equipe do Fluminense no placar de 7 a 6 na final do Campeonato Labrense de Futsal 2022. Parabéns aí. Vamos lá. Aniversariante, fala a idade. É 25, 25, Pelozão de Manaus. Com a carinha de 20 e quanto, velho? Quanto você dá de... 3.9. É, é 25. Eu vou falar baixo, falar baixo, Pelozão de Manaus. Carinha de 23, 21, 21. Ah, não, 25 é só de... É que eu me mudei para o Maitá. Então tá tudo bem, né? Com a participação aqui, dá pra participar. Tá, muito obrigado aí, nosso amigo Dal, tá ligado? Ronaldo Siqueira também tá assistindo com a gente. Vai chegando, vai somando, vamos compartilhar a nossa página. O Gerson, que é parceiro aí de futebol do Caetano mesmo. Caetano joga em que posição, Pelozão de Manaus? Ah, eu sou um meio atacante, eu sou atacante caindo pra direita. Eu gosto de jogar de pivô, com esse tamanzinho todo pra segurar a bola, já pensou? É. Eu não sou um... O Zé do Rosário ali, não. Olha só, né? Ele tem estrutura, sabe? Jogar de pivô, fazer essa jogada do lado, fazer a jogada de frente. Mas eu gosto de fazer aquele facãozinho. O cara que sabe trabalhar a bola ali, se der um facão, Caetano aparece pedidinho pra fazer o gol. E faz o dele, né? Debaixo da área, atrás do goleiro, né, Pelozão de Manaus? É, não é de construir. Professor Léo da Costa. Léo da Costa chegou? Ah, tá, o Caetano. Caetano é estilo professor Léo da Costa, né, rapaz? O artilheiro improvável. É. Lá do Geni Papão. Mas aí, valeu a galera que tá parabenizando. É, a gente tá aqui. Hoje nós deixamos a família lá em Humaitá, mas a gente veio aqui a trabalho e logo, logo estaremos de volta aí. Se Deus quiser, vamos ser coroados aí com este título hoje. Vai, vamos que vamos. É a grande final do... Super Master 5, então, Pelozão de Manaus. E amanhã, meu irmão, amanhã tem a grande final lá do Peladão da Matinha. A partir das 16 horas, a equipe S3 Futebol Clube irá enfrentar a equipe do São José. A equipe São José contra a equipe S3. E você acompanha tudo através do canal Facebook, que é o Sinei Delgado e Pirozão de Manaus. A equipe Simpal B ali começou a sua preparação, né, mas o Maitá ali, a torcida já respondeu com aquele singelo vai perder, Pirozão de Manaus. A torcida está empolgada, a torcida que compareceu, a torcida Humaitaense compareceu. Ali a torcida Humaitaense toda uniformizada, né, com a camisa do selecionado Humaitaense, Pirozão de Manaus. Olha lá, linda, 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 maravilhosamente linda esta paisagem do meu filho, do meu filho, do meu filho, do meu filho. E tem torcida também a equipe Simpal B, Pirozão de Manaus. Tem ali os torcedores da equipe Simpal B. Vamos lá, vai começar, né. O Davi está ligadinho com a gente, todo mundo assistindo aí através do canal Facebook, que é o Sinei Delgado. Vamos ter as entradas das duas equipes, vamos ter o hino nacional. Marcelo? Cheguei aí. Amarelinho, azulzinho aí, com certeza, no estilo. Surre a internet? Abraço aí, que nós... Ah, vai voltar, vai voltar. Mário, meu... Não, não pode surmir a hora do... Fique com a gente, meu querido. Abraço para o meu garotinho, Imael, Ismael, Ronaldo, todos vocês que estão aí. Ele ainda não entrou, não. a gente, fique com a gente e peça o seu alô Mário, alô Kelsey futuro policial olha, fala baixo, fala baixo sabe quem tá ligado com a gente? Negão da buchada, meu irmão, lá em Manaus lá em Manaus o Naldo aguardaremos o selecionado dos 50 de Humaitá para jogar aqui em Lábia mês que vem, meu querido Naldo é, a equipe de Humaitá que ia pra Lábia mas, devido a essa competição não foi vai ter a entrada ali vamos aqui conectar novamente na internet pra trazer aí a execução do hino nacional Raimundo Pio, hoje o Humaitá é campeão no primeiro tempo no tempo normal 3x1 pra Humaitá diz aí o Raimundo Pio o Idelvan tá ligado aí com a gente, tá dizendo que tem um Isaí que são meio geladeira, né? me dá teu celular aí sumiu aqui não apareceu valeu, valeu vamos lá, vamos lá vamos ajeitar aqui pra execução a entrada das equipes e a execução do hino nacional conecta o bluetooth quem tá acompanhando no Esporte Amazônia hoje vai tendo uma cobertura com com bluetooth essas imagens diferentes, né? pra ficar vamos fazendo as imagens aqui em movimento imagens sempre olha aí a torcida olha só não, mas pra ligar na caixa não, pega aqui liga na caixa o grupo é o YouTube o YouTube permite isso as redes sociais estão comandando o espetáculo, né? Facebook que é o Cinei Delgado no Facebook Esporte Amazônia aí, trabalho de vocês essa dupla e o Maitá a gente cola menos aqui pra mostrar justamente esse trabalho em parceria mostrar os bastidores mostrar também o melhor do Fit7 cinquenta mais cinquenta anos no calor desse correr é é isso aí nada boa de bola lindosa não, não gosto de dar bebê lindo local maravilhoso muito bem contado e o público lá atrás hein, rapaz legal tá lindo demais essa imagem, né? o público lá atrás vocês estão de um lado do outro vão ser chamados ao centro do gramado e teremos calma aí calma aí calma aí diga aqui teu coisa aqui que não deu certo não é peraí é o Moto G, né? é o Moto G, não é o Galaxy S Galaxy S não, não apareceu não eu percebo não não Menu não é o a é o é não é é é o o o o o Segura aí Comparativos para o cerimonial Tá Vai já tocar Quando é polivalente é polivalente Faz tudo, tá aí, hoje é tudo online E nesse domingo serão três jogos Transmitidos ao vivo pelo esporte Aperta o Bluetooth aí Vai, peraí Copa Integração de Futebol 7 Categoria aberta 20 equipes participam da competição Ontem nós fizemos três jogos Nesse momento você acompanha a entrada das duas equipes Para a grande final Do grande jogo Super Master 50 Do nosso lado esquerdo De azul a equipe Humaitaense Humaita FC E do lado direito A equipe de Porto Velho Simpal B O jogo é por conta Da arbitragem de Fábio e Fabrício Você acompanhou a entrada das duas equipes E agora o hino de Humaita A gente podia ir lá pegar essas imagens, né, Pelozão de Manaus? Vamos pegar aí as imagens dos atletas que ficaram aqui de lado Para a cabine de transmissão Vamos pegar a câmera A gente vai pegar aqui de lado A gente vai pegar as imagens dos atletas que ficaram aqui de lado A gente vai pegar as imagens dos atletas que ficaram aqui de lado Sorriso e bela natureza, vamos cantando alegria, calma cheia de querida. A fome, canto de glória, estreia, pós-pumadeira, cuja justiça resplendente, de maitar sempre alcaneira. A brilha da brega história, de luz nova data brilha, estrelas gritando a paz. De sol, dourão de nossa trilha, marcha e povo nobre e altivo, no progresso do caminho. Veja a estrela nossa guia, teu desejo e nosso amor. A fome, canto de glória, estreia, pós-pumadeira, cuja justiça resplendente, de maitar sempre alcaneira. A fome, canto de glória. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ligadinho. Arena Genipapão é lá onde o Pirozão de Manaus já fez 50 gols esse ano. Quanto? 51 gols esse ano. É um artilheiro da competição, né? Durante o ano. Concorre aí a um prêmio de R$ 1.800, é papo. É Pirozão, né? É Pirozão de Manaus. Não confundir com outra coisa. Não, é Pirozão. É Pirozão normal. Pirozão. E a galera que tá ligada lá na Arena Genipapão, sintonizada com a gente aí, o nosso muito uma final, sabe, a emoção que fica aí, os negros ficam a flor da pele, meu irmão. É isso aí. Se tiver mais frieza, mais tranquilidade, aproveitar o momento, o detalhe define quando dois grandes times chegam numa final pra uma disputa como essa. Concentração, qualquer descuido, qualquer desconcentração, aquilo que foi traçado, determinado, claro que tem aquela bola que bate na trave, tem aquela bola que pega na o Joanete, não entra, né? Que dão um kikizinho a mais ali, ou a apreensão. Então aquele que tiver mais tranquilidade pra jogar o futebol com alegria, vai conseguir chegar lá. Com certeza. O Rússio Kélio tá apostando aqui cinquentão, Pirozão de Manaus, que o Maital vai ganhar. Será, meu irmão? Quem vai cinquenta? Quem vai cinquenta aí com o nosso amigo aí, Rússio. É o Kélio, é o Kélio que tá lá com a gente. Vai montar uma torre de Pirozão de Manaus, Caetano, tava ontem montando uma torre ali, sessenta metros de altura, tava lá em cima, Pirozão de Manaus. Misericórdia, meu amigo Kélsinei, as pernas tremiam, suavam, tudo. Marcelo, mas o nome da idade, dos dois árbitros? O nome é o Mário e o nome é o Fábio. Mário e o Fábio. E a arbitragem é por conta de Mário e de Fábio Santos. A dupla de arbitragem que irá comandar esta grande final foram aí escolhidos os dois, grandes árbitros da final. E a equipe do Simpol B já está preparada ali com o número 20, lá de Manicoré, Pirozão de Manaus. Ao Mizinho, o número 21 da equipe do Simpol é o Ivanilde. O número 5 é o número 5, é o Ivaldo ou... É Ivaldo. Ivaldo, né? O número 8 é o Asival. O número 11 é o Hamilton. O goleiro é o Gustavo. O número 6 é o Elenilson. O número 13 é o jogador Marcelo. É 23, né? 23, 23. Chama de Gaúcho que todo mundo conhece. Gaúcho, então aí é o Gaúcho. E o 21 está valendo. Chegou a hora da verdade. Ao Mizinho com a bola, já começou aí. A equipe de Maitá na pressão no ataque foi para cima lá. O João Leite disputou. Vem chegando o Silvani. Agora o Zé do Rosário tomou, trocou a bola com o Silvani. Passou de frente para o gol. Vai chegando o Maitá. Passa o perigo à equipe do Simpol. O Maitá já chegou aí no primeiro ataque. Pirazão de Manaus. Primeiro ataque. Já jogou para a lateral. João pediu a falta. Mandou seguir o árbitro. E dá a bola ali lateral para a equipe de o Maitá. Já chegou ali o Maitá. Já pressionou. E já tem aí. Já ganha o primeiro arremesso. O Cacau jogou. Vai saindo ali a bola em arremesso lateral. O Ricardo não tomou sucesso ali no seu toque. Chega a equipe do Simpol. Vem aí. O Ricardo disputou com o Almizinho. Perdeu. O Almizinho botou na frente. Na esquerda. Passou. Parou. Pisou. Chamou alguém. Apareceu aqui atrás. O camisa número 5. De frente. Abriu lá na esquerda. Chega o Gil. Tomou a bola. Saiu jogando pelo meio. Zé do Rosário. Chamou alguém. Fez um giro legal. Puxou lá na esquerda. O Gil dominou. Deu um toque na bola. Jogou no meio. Zé do Rosário passou pelo primeiro. Vem a disputa. Gil ficou com a bola. Olhou no meio. Tentou fazer o passe. Meteu a mão na bola. O camisa número 21. O jogador da equipe. O Ivanilde Caetano. Já começou pressão. É jogo pegado. Esses minutos são decisivos. Porque o time der um discurso. Não entrar no jogo. Já pega um gol. Então todo mundo muito pilhado. Atento em relação àquilo que vai fazer. Com certeza. Lá no Apuí tem gente ligada. Lá em Lábia tem gente ligada. O Zé do Rosário está ligado na bola. Ele já está autorizado. Ele partiu para a bola. Jogou muito alto. O goleirão. O Gustavo apenas acompanha. Ela vai saindo sobre a meta do goleirão. Com o Pirozão de Manaus. Chegou o Maitá. Chegou. Uma bola lançada na área. O Zé do Rosário lança por cima da meta do goleirão. O Simpovo aí. Que a futebol consegue. Almizinho com a bola. Jogou no meio. Errado. Sobrou ali com o Gil. Gil com o Zé do Rosário. Abriu aqui com o Ricardo. Jogou no meio. Vai sobrando o João Leite. Bateu. Gol. 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 Obrigado. E aí o gol tem. Valeu aí a galera. De um Maitá. Pirozão de Manaus. O gol. Foi para essa pessoa que está falando aqui. Caetano. É de emocionar meu garoto. Sente só o clima. Ah. Receba que é sua. Você merece. Parabéns. Aniversariante. As lágrimas podem vir. Se leva para o público. Vai chegando a equipe do Simpovo. O Agley soltou. Ô Rosarino. Vai chegando. Já cercou ali o Cacau. Vem para a disputa de bola. Abriu no meio. Ancou. O Zé do Rosário. Chega ali o Buru. Tomou a bola. Levou a melhor. Já infiltrou no campo adversário. Foi para a disputa. Botou na frente. Chegou até a linha de fundo. Pisou na bola. Olhou para trás. O Zé do Rosário. Chamou a falta. Fez o Díbia. Rolou para lá. Passou legal. Já ficou. Olhou no lance. Vai passando. Solta o goleiro. Em dois tempos. Segura. Pirozão de Manaus. Começou com tudo. É verdade. O gol foi que trabalhamos na bola. Nós já fizemos. Nós já fizemos. Eu já fizemos. Feito o trabalho. Vem chegando. O Maitá. Pediu a bola ali. A bola vai saindo a favor da equipe do Simpão, Caetano. É, rapazinho. Esse gol falava, né? Pegar um gol logo no início. E sair na frente logo no início também. Quer dizer. O favorito ao título já está na frente. É. João Leite mandou de esquerda. A bola vai chegando no Gil. Foi interceptado. Vem a equipe do Simpão. Pelo meio. Abriu lá na direita. O Camisa 21. Sambou para cima do João. Tomou a frente. Levou a melhor. Já deu um toque nela por cima. O Gil deu mais um toque nela. Tocou para trás. Chega o Zé do Rosário. Não domina a bola. Vai pelo meio. Sofreu os corão ali. Chegou pelo meio. Prensou o Buru. Sobra com o Alemão. Ele chega. Empurrou. Mandou seguir. O árbitro mandou seguir, Caetano. Que isso? Um jogo que segue lá pela direita. O Buru chega. Foi Caetano. Que isso, meu garoto? Ele considerou. E foi ombro a ombro. Se fosse lá onde eu moro, isso era uma reta escavadeira. Com um braço desse tamanho. Chega ali o Silvani. Gil. De frente. Chamou para brincar. Rolou. Lá na esquerda. A bola vai saindo. E o Maitá está na frente. O Maitá está 1 a 0. Aos 3 minutos do primeiro tempo. João Leite é o nome da fera. Almizinho. Sambou com ela. Puxou para a esquerda. Deixou lá na direita. Chega o Gil. Acaba o perigo. Acaba a brincadeira. E a bola vai sobrando lá a favor da equipe. Simpol. Já bateu. Almizinho tentou fazer uma graça. Gil tocou. João Leite. Ricardo. Chegou. Bateu o prensado. Chega o Zé do Rosário. Dominou a bola. Botou na frente. Mais uma vez. Chega ali o Alemão. Opa! Eu acho, Pirozão de Manaus, que está na hora de chamar viatura já. Já leva logo. Fica por lá mesmo. Já trabalha lá. Já fica lá, Pirozão de Manaus. Todos são policiais civis da Simpão. E aí? Tem que chamar o camurão? Já fica lá, Caetano. Já fica lá, Caetano. O árbitro tem que ser graduado para mandar prender. O problema é que o árbitro tem que ter a divisa, Pirozão de Manaus. O negócio é... Aí a galera está curtindo com a gente. O Naldo, a Kelly diz é gol. O Davidson, todo mundo ligadinho com a gente. O nosso muito obrigado é o Maitá e Simpão. O Maitá já tem 1x0. Vamos atualizar o placar, Pirozão de Manaus. Jogo que segue. Vem para cima ali. O Cacau não dominou. A bola vai sobrando com o Silvani. Chega a zaga. Agora o Almizinho dominou pelo meio. Estava sozinho. 3 contra 2. Chega o Buru. Pirozão de Manaus. 3 contra 2. O Buru. O Xerifu tirou para a lateral. O lateral para o Simpão. Vem, Calcinei. Já está lá o Mizinho com a bola. Ricardo em cima dele. Abriu lá na direita. Olho no lance. Está no canto. Chega o Ricardo. Diminui o espaço. Puxou para a esquerda. O Almizinho ensambou para a direita. Voltou para a esquerda. Jogou atrás. Chega ali o Gil para a disputa de bola. Caetano. Está prensado lá naquele canto o jogo. Muito bem postada a equipe de Humaitá. Espera o momento certo. Se fecha rapidinho. Volta. Tem essa obediência tática. E tem dificuldade para chegar a equipe de Rondônia do Simpão. Chega o Almizinho. Rolou para o meio. Zé do Rosário chega prensando. E o árbitro marcou. Escanteio. Escanteio para a equipe do Simpão. Um abraço aí para o Gelson. Gelson Rodrigues. A equipe lá do Pedro Negra está ligadinha com a gente. Chega o Simpão. Jogada. No segundo. Zé do Rosário chega. A bola vem para a disputa aqui. O Silvani. A bola vai saindo a favor da equipe. O Maitaense. VM. A Rádio Bacurau está ligadinha com a gente. Nosso amigo Zé Antônio. Está lá. Hoje a gente não pode curtir o programa. Mas estamos aqui. Mandando um alô para o nosso amigo Zé. Alô Manicoreia está ligada com a gente. Gil lá pela esquerda. É a grande final do Super Master 50. Então Gil com a bola. Já tocou ali no Zé do Rosário. Passou legal. Botou na linha de fundo. Jogou para trás. Chega ali. Afasta o perigo. A esquerda. A direita. O lateral direito da equipe Simpão, Caetano. Um abraço aí para o nosso irmão. Eu fico realmente muito feliz de ver e gosto de curtir a forma como o Gil domina a bola. O Zé do Rosário joga. E o João que fez o gol. Como joga bonito a equipe de Maicá. Ricardo com a bola para a disputa. Passou legal. Buru. Botou na frente. Passou por dois. Usou a velocidade. Chega até o Zé do Rosário. Puxou para o meio. O Gil. Ele pega bem na bola. De frente. Achou o João Leite. Olhou para a área. Mandou para o segundo. O Gustavo saiu. Saiu, Pinozão de Manaus. Ah, esse que eu tenho. Um cantorante ali do Gustavo. Jogou para esse que eu tenho. Bruninha, aquele abraço. Minha linda. Feliz aniversário, Cancinei. O placar está aí. O placar está aí. O Maicá tem um a zero. O Cacau bateu cruzado. Vem passando por todo mundo. Chegou. Disputou o Ricardo na bola. Marcou ali o árbitro. Chega ali. Não conseguiu. O Cacau. A bola vai saindo. Um a zero. Alô. Aniversário. Valeu. Muito obrigado aí. Já está contando. Bati o lateral para trás. A equipe do Simpol. Chega a bola lá no goleirão. Que é o Gustavo. Ele achou lá na direita o camisa número 62, Elenilson. Jogou ali. O Zé do Rosado dominou. João Leite. Gil. Gil olhou. Abriu aqui com o Ricardo. Ricardo deu um toque. Chega no João Leite. Pisou legal. Fez a graça. Abriu lá na esquerda. O Gil já dominou. Foi para cima. Deu um toque. Silvani devolveu. Errado. Fraco. Chegou o Buru. Titular absoluto. Um botou a bola no Zé do Rosado. Pisou. Chega ali a marcação. Rombai saindo a bola em lateral a favor da equipe do Simpol. Está chegando o Maitá, Caetano. É. A equipe que tem muita qualidade no toque. Impõe essa dificuldade ao adversário. Olha o João Leite de cabeça. Saiu sobre a meta do goleiro, Caetano. Além de se achar em campo, tem a qualidade no toque e a obediência tática na marcação. Sabe chegar. Cada bola que é desperdiçada pela equipe de Rondônia. A equipe Amazonense tem essa qualidade para chegar lá. Cacau botou na frente ao contra-ataque agora. Vem o Silvani. Puxou legal para a esquerda. Achou ali. Chega a zaga. Apasta o perigo. Pirazão de Manaus. A equipe de um Maitá chegou mais uma vez, meu garoto. O Gelson está ligadinho com a gente também. Gelson Mendes agora de um Maitá. Um abraço, meu garoto. Chega ali o Cacau. Já tirou a bola. Tocou mais atrás. Zé do Rosário. A torcida joga junto com o time. João Leite. Ricardo. Ricardo olhou. Chamou alguém. Apareceu o Zé do Rosário. Agora o Gil aqui pelo meio. A equipe de um Maitá vai girando no campo, Caetano. O Buru com a bola. Chamou aqui o Zé do Rosário. Dominou. Opa! Chegou ali a equipe do Simpão. Tira a bola. E o Onze, pelas costas ali, a de um Maitá, parece muito o Hermínio, que joga na equipe de Rondônia. Não, irmão do Hermínio, não? Opa! Mandou seguir. Mandou seguir aí o hábito da partida. O Pirozão de Mano. Chegou o Buru de cabeça. Tira a bola. Primeira dele de cabeça. Cacau. Zé do João Leite. Puxou atrás. Ricardo. Ricardo agora com o Buru. O Buru vem aqui dominando a bola. Legal. Vai mandar para frente. Chega chutando. A bola vai passando ali. Chega a equipe do Simpão. Já dominou. Vem ao Mizinho para a bola. Em cima do Ricardo. Correu muito. Ele só acompanha. A bola vai saindo. Ricardo dominou lá atrás. Fez a graça. Puxou. Legal. Aí entende. Aí é meio campo de um Maitá. Selecionado do cinquentão. Ricardo. E jogou na frente. Silvani para a disputa. Saiu. Goleiro! Ali, Caetano. É briga de cachorro grande. Ricardo e Almizinho. Seleção manicoreense e seleção umaitaense. Aí é briga de cachorro grande. Ah, não tenha dúvida. Qualidade muito alta, né? Já jogaram muito. Continuam jogando futebol excelente para o 50+. Vem ali o Maitá. Perdeu ali a zaga. Silvani. Zé do Ricardo. João Leite. Zé do Rosário. O que é isso? O hábito marcou ali. Tiro de meta para o goleirão. Vem o Gil para a disputa. Pediu a falta. Mandou seguir. Pirozão de Manaus. Maurício Helva está ligadinho. O Simpol vem para cima. Bola recuada. Chega ali o Zé do Rosário. Diminuiu o espaço. Vem agora o alemão. Dominou. Mas o Ricardo já chegou. Hoje o Ricardo está ligado. Pirozão de Manaus. É. E a lateral já foi cobrada ali. O Simpol ali está tentando se organizar. Pela meiuca. Vem aqui o camisa número 5. O Ivaldo. Puxou lá na direita. Chamou o jogador. Camisa número meia dúzia. O Elenilson. Chamou. Legal. Chega ali o Zé do Rosário. Dá um toque nela. Vai saindo a bola em arremesso lateral. A equipe do Simpol Caetano. E a equipe do Simpol de Rondônia. Consegue ter mais equilíbrio agora. Controlar um pouco mais o jogo. E evita um pouco a correria e as chegadas de Maitá nos últimos instantes. 12, 13 minutos do primeiro tempo. A galera está ligada com a gente lá em Curitiba. Saiu o goleirão Aglê. Lá em Curitiba o nosso amigo Sábio está ligadinho. Silvani sobrou para ele. De frente para o gol. Tentou fazer a graça. Perdeu. Chegou. Mas está sozinho o atacante Silvani, Caetano. É. E a equipe de Rondônia tem dificuldade. Porque, por exemplo, o 11, a Milton. Ele até estou estranhando. Parabéns para o Milton. Ele está magrinho agora. Mas ele é o tipo do gordinho, né? Aquele obeso, pesado. E jogador com mais dificuldade de mobilidade em relação aos demais. Mas ele está realmente surpreendendo. Vindo a semifinal. E estou vendo hoje. A dificuldade dele é enorme. Porque Marcau, José do Rosário e companhia aí chegando. Vem ali o Ricardo. O Buru tirou a bola. O Ricardo não entendeu. Foi saindo ali. Deu o lateral para a equipe do Simpal B. Já saiu jogando lá pela direita com o Elenilson. Ele chamou o jogador número 21. Dominou no peito. Botou no chão. Achou o alemão. Foi para cima da marcação. Chega ali o José do Rosário. Tomou a bola. Mas já perdeu. Chega no meio com o Almizinho. De frente para o crime. Chamou para a direita. Passou legal. Abriu lá na direita. Olho no lance. Puxou para o meio. Chega o Gil. Fez ali a proteção. Levou legal. Perdeu. Vai chegando. O Simpal Bateu. Tira o Buru. Tem que tirar. Pirozão de Manaus. Tem que afastar o perigo. Né, garoto? Tem que afastar. A equipe do Simpal B. Agora está se reconhecendo em campo. Está atacando. É bastante perigoso. Vem ali o José do Rosário. Deu um chute para cima. A bola vai saindo lá. O Gil chega. Consegue interceptar. Vem para a disputa aqui. O jogador número 11 contra o Silvani. Já sobrou aqui com o José do Rosário. Ele fez o giro legal. Chamou de longe. Bateu. O goleirão soltou. O Silvani não entendeu. Não sobrou. Pujou o leite. Puxou legal. O Silvani. Saiu o goleiro. Sobrou. Mas saindo o Caetano. É pressão, Caetano. O goleiro Augusto falhou feio na primeira, na saída. Deu rebote. Depois se redimiu. Salvando o segundo. O Pouco não saiu o segundo. Não fosse ele se recuperar no segundo lance. Fazendo uma defesaça. Pirozão de Manaus. O Ivan Ney está comentando aqui. Pirozão de Manaus. Leia aí, meu amigo. Que duelo. Ricardo Alves e Silva. Lembrando no ano de 1989, 90 e 91. No Madeirão. Com certeza, meu irmão, meu amigo Ivan Ney. É, aquele duelo da Copa dos Rios, das seleções. Aí da Caio da Mandeira. Com certeza, um duelo gigante. A torcida, o Maitaense chega ali, Pirozão de Manaus. Lá do outro lado, ó. A galera comandada pelo Rio já chegou ali. A turma do barulho, né, Pirozão de Manaus? Tá ligado lá? A turma lá do barulho. Lá do outro lado, a torcida do Maitaense. Caetano, o Madeirão aqui, nos anos de 89, 90 e 91, é o atual estádio Arlindo Brás da Silva, lá em Maita, meu garoto. É, e carece, por que não? Vou levantar a tese aqui. Por que não ter um time no futebol profissional? Se é que não tem. O Acre tem um time chamado Maita, né? Muita gente confunde com a cidade de Maita. Mas não tem no futebol amazonense uma equipe no profissional lá em Maita, né? A equipe de Maita já teve, né? Uma equipe, a equipe do Olaria no profissional há muito tempo atrás. E agora teve recentemente, né? A equipe do São Cristóvão que disputou a Copa Eucatu aqui na cidade de Porto Velho, né? Foi vice-presidente na zona de Manaus, jogando a final em Guajará, né? Em... Em... Ariquénia? Ariquénia, em Giparaná. Em Giparaná. Jogou em Giparaná. Perdi lá pro time da casa, né? Conseguiu um empate lá em Maita, mas perdeu lá pro time da casa. Então, aí, depois disso, ficou meio complicado as coisas, mas o Maita aí não tem atualmente uma equipe no principal. Mas tem muitos jogadores de qualidade nos quais vocês acompanham aqui no Super Master Cinquentão. Nosso amigo Bernardo Damasio tá lá. Gil para a cobrança. Já está autorizado. Bateu. No segundo saiu ali. O goleirão Gustavo botou. Agora o Ricardo subiu legal de cabeça. Vem chegando aqui o Buru. Já dominou. Vai jogar pro meio do pagode. Silvani dominou. Jogou pra trás. João Leite de cabeça. Vem pra disputa. Pisou legal. Deu um toque. Ricardo. João Leite. Chamou legal. Parou. Abriu lá com o Zé do Rosário. Foi pra cima. Pra esquerda. Bateu. Puxou pro meio. Chamou. Chega da água. Passa o perigo. Cacau botou no meio. Almizinho. Alemão. 23. Pra cima. 4 contra 1. Buru. Chega. Acaba com a festa. A bola vem sobrando pelo meio. Almizinho no 20. Sambou legal. Puxou pra esquerda. Ricardo acompanhou. Diminuiu o espaço. Parou na frente do marcador. Sobrou pro número 5. De frente pro gol. Ele abriu lá na direita. Ivanei. Ivanei é o nome. Ivanei é o nome da... Opa. Almizinho já dominou. Puxou legal pra esquerda. Segou ali o Buru. Não quer nem saber. Pirozão de Manaus. Tão pedindo o lateral fio. Ele tá chegando aí. Gelson Mendes. Fio. Camiseta número 17. Já tá entregando. Sai de novo. Vai chegando. A equipe do... O Maitá. O Simpol já intercepta ali. Vem pra cima ali o jogador número 21. Tocou lá na direita. E agora mais na direita ainda. Vem chegando a equipe do Simpol. Puxou legal. Diminuiu o espaço. O Zé do Rosário. Pediu ali o toque. A bola é a favor da equipe maitaense. É. Lateral para a equipe. De um Maitá FC. Giu na cobrança. Sangue novo aí. Na equipe do Maitá FC. Já já fio. O Camiseta 17. O Rosário saiu jogando. Tocou errado. A equipe de um Maitá ficou toda atrás. Chegou o Alemão. Bateu em cima do Buru. Já tirou mais uma. João Leipzou na bola. Chamou. Fez o giro. Fez a graça. Passou fácil. Não deixou na saudade. Já chegou alguém. Procurou. Silvani. Tira a zaga. Ia sobrando livre. Caetano para o Silvani. O Hamilton marca bem. Se posiciona bem. Ele que salvou lá. Silvani. Fil. Perdeu ali a disputa. Vem o Alemão para cima. Puxou. Legal. Chamou alguém. Virou a bola lá para a direita. E o Iane está ligadinho com a gente também. Lá em Manaus. O jogo com uma movimentação surpreendente. Diz ele aqui, Caetano. É. E o Gaúcho é a cava de salvação da equipe do Simpol de Rondônia. O número 23. Para chutar de canhota. Ele está sendo muito bem marcado. Até por enquanto. Que não conseguiu disparar ainda contra o gol. O liberdade. Chega o Bu. Opa. Pediu a falta. Mandou seguir. Ricardo afasta o perigo. Vem chegando. Opa. Agora ele viu. Agora ele viu. Virou ação de Manaus. Passou legal. Chega a equipe do Simpol. Já o Buru perdeu a passagem. Vem o Alemão ali com o 23. Bateu. Cruzada. Vai chegando. Olha o Mizino. Tira. Cacau. É o nome da fera. Salvo. A equipe do Maitaense agora. Pirozão de Manaus. Sentiu o Cacau. Sentiu. Cacau fez um esporço ali. O Baluzino e a picada. Que cara que o goleiro é gay. O Cacau se antecipou e ali se machucou. A equipe de o Maita. Cacau. Parabéns meu guerreiro. Ali se esforçou demais. E agora vai Pedrinho. Pedrinho número 21. Cacau se desce de novo. Caetano. O jogador número 7 Cacau. Da equipe de o Maita. Salvou ali que seria um gol. Praticamente. Era praticamente um gol feito ali para o Almizinho. Camisa número 20. É. O tostão que ele levou no chute do Almir. Que foi estourar a bola. O William que se coça acabou. Poderia talvez até ter marcado uma falta ali do Almir. Porque o Almir tentou a bola. E quem chegou na frente para tirar. O que levou a pior foi justamente o defensor. Então ele teve uma participação primordial. O goleirão Agrei saiu. A bola vai sobrando com o Zé do Rosário. Pediu a falta. Mandou seguir. Puxou para a esquerda. De direita. Mandou o goleirão Agrei. Defendeu lá no cantinho. E o Francisco está de coração partido aqui. A bola vai sobrando com o Silvani. Opa. Olho no lance. Mandou seguir o árbitro. Ele deve ser rondoniense. Mas deve morar lá em Maitá. Vem chegando a equipe do Simpó. O Almizinho. Puxou para o meio. Abriu lá na direita. Pedrinho só acompanha. É o Gaúcho. Opa. Já chegou ali. Sobrou o Pedrinho. Rolou. Zé do Rosário. Dominou. Abriu aqui na direita. O Ricardo Fio dominou. Que legal. Jogou no Carlos. Carlos já botou na bola na frente. Vem chegando o Silvani. Zé do Rosário. Foi fraquinho. Fraquinho. E o jogador bota para esse canteio. Pirozão de Manaus. Liga a bola. Uma bola bonita. Mas o Zé do Rosário. O Zé do Rosário se tornou. Carlos bateu em cima da marcação. A bola vai chegando. Vai sobrando. Manda voltar. E a equipe de Humaitá. Chega o Buru. Almizinho. Carlos de cabeça. A bola sobra com o fio aqui no meio. E já achou o Zé do Rosário. Dominou a bola. Procurou alguém. Passou o Pedrinho. Jogou nas costas. Conseguiu dominar. Chega ali o Ricardo. De esquerda. Devolveu no Zé do Rosário. Fez a graça. Chamou. Procurou alguém. A equipe do Simpó tem dois contra um. Ele protege. Fez a graça. Passou fácil. Tem dois na marcação. Ele acha que do outro lado o Carlos. De frente para o gol. Bateu. Três dedos. Silvani. Olho no lance. Fio bateu. Dá. Fendou o goleiro. Caetano. Agora foi bem o goleiro. E a triangulação. A bola de pé em pé da equipe de Humaitá. É. Realmente deixou ali zonza. A defesa do Simpó. Vem ali. Fio já jogou a bola atrás. Zé do Rosário. Perdeu a passagem. Não chutou. É só no vento. Fio. De esquerda. Tentou achar o Carlos. Não conseguiu. A bola vai sobrando com a equipe do Simpó. Vem ali o Almezinho. Deu um toque lá na direita. O camisa número sete. Já dominou. É o Arlúcio. Ficou com a bola. Fez uma graça. Botou na frente. Vem chegando. A equipe do Simpó. Ao fio. Saiu o goleirão. O Aglê. Vilosão de Manaus. Defendeu o goleirão. Eu fechei até o olho. Mas o Aglê é um gigante. E defendeu. Poderia ser o primeiro gol do Simpó. Mas o Aglê lá se bate. Dependeu. Mas está lá o clube. Está caído. Está caído o goleiro ali. Caetano. Que foi isso, meu garoto? Não é à toa. Aquele é menos vazado de campeonato. Está sendo melhor até aqui. Não estou definindo meu voto ainda. Sobre o melhor goleiro para receber uma premiação. Mas que defesaça do goleiro. 24 minutos do primeiro tempo. Jogão de bola. Jogaço, sim. Realmente vale a pena acompanhar. Você que está acompanhando aqui pelas redes sociais. Que é o Sineio Delgado. No Facebook. No Esporte Amazônia. No YouTube. E presente aqui. Olha só essa imagem. Levantou aquela torcida ali atrás. A parte é de um maicá. A galera de um maicá. Veio presente aqui. Ali do outro lado também. Atrás do gol. Jogão de Manaus. Meu amigo babau. Para quem está aí na tela. Maicá. Um. Simpão vem. Zero. E vem ali. Falta. Ricardo. Para a cobrança da falta. Vem o Ricardo. Para a cobrança da falta. O placar está aí em cima. Como informou o Pirozão de Manaus. Ah. Você acompanha aí o maicá. Um simpão. Zero. Vem aí Ricardo. Para a cobrança da falta. Falta sofrida aí pelo Pedrinho. Cara de facão. Aí já está autorizado. Ricardo. Para a cobrança. Ele partiu. Bateu na bola. Desviou na barreira. Vai acompanhando o Silvani. Não deixou ela sair. Fez a proteção. Pisou na bola. E a bola vai saindo em escanteio. Para a lateral. Para a equipe de Humaitá. na proteção ali do Silvani. Pirozão de Manaus. É. Pirozão de cima. É o jogo que serve. Silvani. Pedrinho. Pegou errado. Veio para a disputa da bola. O Zé do Rosário. Chegou ali o fio. Diminuiu o espaço. Agora conseguiu fazer a graça. Chega aqui. A bola com o fio. Dominou. Olho no lance. Abriu atrás com o Buru. Mandou para frente. A bola viaja. Vai cair aqui na ABB em Porto Velho. A bola viajou. Caiu no campo 1 da ABB. Caetano. É. Aqui tem um alambrado. E três campos. Cada um melhor que o outro. Gramado. Realmente muito bem. Zé lá. Aliás. Esse gramado. O que vai fazer esse jogo hoje? Vai ficar 30 dias. Suspenso. Para troca de grama. Na área dos gols. Está de molho. Vai entrar de molho. O gramado do campo 1. Muito bem. Nós queremos dar mais uma vez. Os parabéns para o presidente Marcelo. Que está fazendo um belíssimo trabalho. E só um bom gramado. Para aguentar tanto os jogos. Como nós acompanhamos aí. Nas transmissões. Tanto do Esporte Amazônia. Como do Facebook. Que é o Sineiro Delgado. Que ontem teve jogo aqui. Caetano. Né? Eu vi você aqui. Fazendo a transmissão. Com o programa Esporte Amazônia. Para a página do YouTube. Três jogos foram disputados ontem. Outros três na quinta-feira. Iniciando um campeonato. Copa Integração. De futebol sexo site. Na coordenação rondoniense. De futebol sete. Realmente um trabalho maravilhoso. E tem o Silveira. O Silveira. E sua equipe. É que cuida desse gramado aqui. Como se... Aquela mulher que cuida do cabelo. Que tem teia. Que vai ao salão. Sabe o que é? Que hidrata, né? É assim. Desse jeito. Pedrinho perdeu a bola. Contra-ataque para a equipe do Simpol. Veio aqui para a disputa. Fez a falta o Pedrinho. Pirozão de Manaus. Pedrinho recuperou a bola. Mas fez a falta. O nosso amigo Raimundo aqui está perigo. O Pirozão. O time do Rio Madeira ainda está em atividade. Com certeza. Recentemente participou da Copa dos Campeões. E foi eliminado na primeira fase. Não foi, Gerson? É a Copa dos Campeões. Que tem a equipe Atlético Nacional. Como atual campeão aí da primeira Copa dos Campeões. Já Ciel está ligadinha com a gente. J.P.S. Abadias. Amanhã tem São José na final. Não vem a equipe do Simpol para a cobrança da falta. Bateu. O goleirão Aglês só acompanha. E já chegamos a 28 minutos. Contra-ataque. Silvani botou a bola na frente. Dominou ali. Legal. Chega aí a marcação para cima. Silvani já deixou. Passou legal. Pediu a falta. Mandou seguir o árbitro. Chegou o Almizinho. Aí o Buru vai apenas acompanhando a bola. A bola vai saindo ali. Ele conseguiu dominar. Fala Negat. Estamos aqui ligado. O duelo entre Almir Ricardo e de Leão. Vem o Maitá. Buru. Com a bola. Mandou para frente. Disputa ali. Chega o Simpol. E a bola vai chegando. João Leite dominou. Fez um lançamento para o Silvanich. Chega ali. O camisa 11 da equipe do Simpol. Caetano. O Hamilton. E ele tem um chute muito forte também. É uma expectativa aí. Uma válvula de escape nas comprasas de falta. Carlos chegou. Mais três minutos. Chegamos aí a 29. Gil dominou aqui pela direita. Puxou legal. Abriu no meio. O João Leite. Agora o Carlos. Ele já olhou. Chamou. Alguém chamou ali. Vai sobrando a bola com o jogador. Camisa número 5. Vem o Ricardo para a bola. Diminuiu o espaço lá do Almizinho. Agora vem o Pedrinho. Pedrinho já olhou. Chega ali. O Almizinho fez o jogo. O camisa número 8 da equipe do Simpol. Já dominou. Fez a graça. Trocou errado. João Leite. Olhou na bola. Diminuiu o espaço. Bateu cruzado. A bola tinha endereço, Caetano. É. Essa saída de bola agora da equipe. Simpol foi horrível, né? O domínio de bola aqui também. Aí acabou fazendo assistência para o atacante. Quase sai o segundo. Pirozão de Manaus. A galera está dizendo para o Fio fazer o Dibra da Vaca. Pirozão de Manaus. Está na hora. Ainda não, meu garoto. Maurício, calma. Vamos ficar calmo. Gil, no segundo vai passando, viajando. A bola passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso lateral lá do outro lado. Chegamos a 30 minutos, Caetano. E está pegado o jogo. E com esse sol, né? A sensação térmica para 40 graus. Brincando. É. Silvani parece que está dando um suador ali na ponta direita. Realmente o Silvani está dando uma dor de cabeça ali para o Hamilton, né, Caetano? O Silvani, o João, o Zé do Rosário, enfim, quem mais, né? Está jogando demais esse time, né? Chega ali o Buru, já tomou Gil no meio. Tocou errado a bola, sobrou. João Leite, 3 contra 1. Olho no lance e saiu. Silvani, defendeu o goleiro. Pirozão de Manaus. Uma bola bem trabalhada do João Leite. Pela Silvani, Silvani, o goleirão vem se transformou e tirou. Aí seria o segundo gol. Polícia por polícia. O Paulão está ligado com a gente lá no quartel da quarta. Bola vem sobrando ali, Buru chega, faz do perigo. Os meninos lá na guarda estão ligadinhos. O Buru foi para a disputa de bola, pediu a falta, mandou seguir o árbitro. Agora chega empurrando ali o jogador. Ricardo diminuiu o espaço, a bola vai sobrando. Já não vale mais nada. Pirozão de Manaus, os meninos da guarda estão ligadinhos com a gente também, Pirozão de Manaus. É, um abraço aí para o Paulão, nosso sargento aí no quarto. O batalhão da polícia militar aí vai estar interagindo e participando junto com a gente. Aquele abraço, garoto. Almizinho, levou a melhor. Já chega o Buru, saiu o goleirão, a Gledis, botou a bola, levou a melhor. O goleirão foi lá fora. Chegou o Hamilton de cabeça, Carlos botou na frente. E agora vem para a disputa ali o Silvani contra o Hamilton. E a disputa chegou empurrando, mas mandou seguir o árbitro. Não protegeu, fez ali atrás com o Gil. O Gil com o João Leite, de frente para o gol. Passou o Carlos do outro lado, saiu. O goleirão, gol, gol. Passou por fora. Ano, por fora. Deu aquela sensação de gol, meu garoto. Fez tudo certinho, dominou, girou. Aí já é falta de sorte, mas que ele fez tudo certo, fez, viu? Vai chegando aí o Maitá no finalzinho do primeiro tempo. O buru de cabeça. E aí marcou mão ali o árbitro Mário Pirozão de Manaus. Perigo de gol. Perigo de gol contra o arqueiro Agrei. É a terceira pauta da equipe de um Maitá FC. Uma pauta ali perigosa contra o arqueiro Agrei. É a terceira pauta. Empate em pauta. É Carlos da Silva Teixeira. Estou ligado na decisão aqui em João Pessoa. Alô, meus amigos de João Pessoa. Aquele abraço. Ele já foi vice-campeão aí pelo Simpão. Polícia Civil Carlão. Policial Civil Carlão aí. Se fosse há 20 anos atrás, o fio conseguia dar esse dívida da vaca. Caetano, teve ali uma marcação de um braço. Vem ao Mizinho para a cobrança. Autorizado. Partiu para a bola. Rolou. Chega ali o João. Tira! Final do primeiro tempo. Pediu ali um pênalti. Reclamou do pênalti. A equipe do Simpão, Caetano. Reclamaram, mas a sensação que fica é que a bola bateu no jogador mesmo. Sem ser a intenção de tirar, fazer uma defesa. A defesa fez o goleiro do Maitá. O Jovem Hospital,érios e져mos ao Segundo Martins. A proposta c general. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto